Era uma vez, no dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das do bem serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando No tom, milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e um remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer e quando cresce quer botar vício Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partindo Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo É que a gente quer crescer e quando cresce quer botar vício É que a gente quer crescer e quando crescer Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partindo Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer e quando crescer É que a gente quer crescer e quando cresce quer botar vício Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partindo É que a gente quer crescer e quando crescer É que a gente quer crescer e quando cresce quer botar vício Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partindo É uma vez É que a gente quer crescer e quando crescer Óimo Amém.